Câncer? Bem-vindo ao seu horóscopo de hoje. Você está pronto para tomar decisões importantes que podem mudar o rumo da sua vida? Hoje, seu espírito está mais aberto e isso ajuda a ver as coisas de uma maneira muito mais otimista. No entanto, é importante não tentar fazer muito de uma vez. Organize suas atividades e lembre-se de separar um tempo para você. Este é o momento ideal para focar no seu crescimento pessoal e começar a planejar seu futuro seriamente. Amor. Respostas inesperadas para perguntas antigas surgirão hoje. Este será um dia perfeito para dar um novo impulso à sua vida amorosa. Esteja preparado, pois tudo pode acontecer, e sua audácia trará bons resultados. Dinheiro. Você se sentirá sobrecarregado com todas as suas responsabilidades financeiras, mas não precisa fazer tudo sozinho. Confie em quem tem a experiência certa e delegue algumas de suas tarefas. Trabalho. Hoje, você terá que tomar uma decisão drástica na sua carreira. Essa decisão pode trazer mais riscos do que você se sente capaz de enfrentar, mas se tiver coragem, poderá abrir portas para grandes oportunidades. É isso por hoje. Obrigado por me acompanhar nesta jornada astrológica. Espero que seu dia seja cheio de boas energias e grandes oportunidades. Nos vemos amanhã com um novo horóscopo. Tenha um ótimo dia.